A droga foi apreendida durante fiscalização de rotina na BR-060, nas proximidades de Jatai. O carregamento está avaliado em 300 mil reais. A gente estava em abordagem de rotina, a gente está recebendo novos policiais aí, aí está em abordagem em todo o trecho. Aí paramos vários carros, esse aí a gente parou, achou a atitude suspeita do condutor, pediu para ele abrir a caçamba, a caçamba estava travada. Quando a gente levantou a capota marítima, identificou a droga lá embaixo de tábua de madeira. A droga estava escondida neste carro, embaixo de pedaços de madeira. E para dificultar o trabalho dos policiais, a porta do veículo foi soldada. Aqui foram encontrados 308 quilos de maconha. Segundo a PRF, logo à frente, outro carro que servia como batedor também foi abordado. Logo mais à frente, outra equipe estava abordando e identificou esse veículo que tinha rádio no carro. E em conversas, durante a entrevista, deu para identificar que os dois estavam juntos. O motorista receberia 500 reais e o condutor que estava com a droga, 5 mil reais. E o mais novo ia receber um valor para poder avisar se tinha policiais no trecho. O motorista de 27 anos que transportava a droga contou aos policiais que receberia o valor de 5 mil reais para levar o entorpecente de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, até Goiânia. A dupla e a droga foram encaminhadas para a polícia civil. A dupla e a droga foram encaminhadas para o entorpecente de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, até Goiânia. A dupla e a droga foram encaminhadas para o entorpecente de Ponta Porã.